O que é isso? 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 Nossa! Bom galera, provavelmente isso aqui vai dar mais de 15 minutos. E eu vou aproveitar para mostrar o final para vocês. Essa é a droga galera. O tempo não é limitado no Youtube. Mas... Vamos lá. O castelo é esse. Vai a ladeira abaixo. Eu acho muito legal esse primeiro final. A música também é ótima do final. A trilha sonora desse jogo inteiro é boa. Os loucos que criticam aí. Eles vão dar uma mandada pelo mapa. Os loucos criticaram aí já. Bastante a trilha sonora desse jogo. O jogo só era muito bom. Mas a trilha sonora estragava ele. Que não era o momento. Eu acho muito errado isso aí. Porque os caras não souberam analisar. Eu acho que ficou certinho a trilha sonora com esse game. Muito bom mesmo. E aqui começa. Palanx havia invocado o poder das infinidades. Infinidades. Mas ele foi destruído por Firebrand. Antes que... Antes que o ritual da invocação fosse concluído. Com todas as pedras seguras sob sua posse. Firebrand invocou o poder a seu comando. Seria muito simples usá-las para dominar. O planeta. Mas no final. Firebrand decidiu que este não era seu verdadeiro destino. Bom galera. Firebrand realmente não quis fazer destruição nem nada. A Pedra do Paraíso. Quando as seis pedras estiveram unidas. O possuidor de todas elas receberá o poder. O possuidor de todas elas receberá o poder. Inimaginável. Chamado. Poder das infinidades. E Firebrand joga todas essas pedras. Nesse final. Sem lag. Não estraga. Firebrand decide que não quer destruir ninguém. Não quer dominar o planeta. Que esse não é o seu verdadeiro destino. A Pedra da Terra. Dominador dos Solos. Dominador dos Solos. A Pedra da. Da uma incrível. Força seu possuidor. Bom. Aqui começa a falar sobre as pedras. E se você quiser o ver. Vai assistindo aí. Ou deixa rolar. É que o tempo é curto. Não pode se estender demais esse vídeo. Não pode sair mais que duas partes. A Pedra do Ar. Vou fazer o seguinte galera. Vou mostrar todas as partes que falam sobre as pedras. Mas não vou mostrar todos os créditos. Acho que agora aparece a pedra. A Pedra do Ar. Dominador dos Solos. A Pedra permite. Que seu possuidor tenha controle sobre os ventos. Então galera. Vou fazendo vários cortes. Mostrando essas pedras. Então já volto. A Pedra da Água. Dominará. Dominadora dos Oceanos. A Pedra permite. Que seu possuidor. Que seu possuidor. Possa nadar em águas profundas. A Pedra do Tempo. Dominadora do passado. A Pedra permite. Que seu possuidor. Eu acho que é isso. Possa viajar no tempo. A Pedra do Fogo. A Pedra do Fogo. A primeira pedra que Firebrank ficou. Nominadora das Chamas. A Pedra permite. Seu possuidor. Tenha controle sobre o fogo. A Pedra do Fogo. A Pedra do Fogo. A Pedra do Fogo. O Final que foi muito foda. Eu... Me aguardo. até o segundo final. Que estarei aí. Mostrando para vocês. Até o segundo final galera. Espero que tenham gostado aí. E estejam gostando desse detonado. Eu fico por aqui. Até mais galera. Eu acabei esquecendo. Desse password aqui. essa senha, que é para prosseguir com o segundo final, se vocês quiserem. Então, anotem se vocês querem para ir fazer o segundo final, e esse password que eu vou utilizar para ir para o segundo final. Beleza? Então, eu fico por aqui, galera, e até a próxima. Até o segundo final, galera. Falou!